Ora então, bom dia, boa tarde a todos. Espero que tenham vindo para pé, que vai ser um bocadinho futuro. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, vão interrompendo, vamos falando, vamos discutir. Espero que é uma reunião e não é tanto uma apresentação, não é? Se tiverem dúvidas, com a vossa experiência, digam-me o que é. Eu, o nome é Vitor Tomaz, o Daniel Izzel, o meu instrumento é o trabalho na Saphira. Passo parte de algumas comunidades em Portugal. Netoponto, as OPPT principalmente, já escreveu uns artigos também para registrar o formular, bastante interessante. E de vez em quando, quando consigo, venho também à S.P.L. Vou tentar falar um bocadinho das características e conceitos de Table Storage, uma oferta no SQL, que temos em azul. Mostrar um bocadinho da arquitetura. A seguir, falar dos limites de escalabilidade, ou seja, até onde é que o serviço vai. E depois, falar um bocadinho de como é que nós conseguimos criar um modelo de dados para este tipo de serviço. No final, há algumas melhores práticas com os limpecinhos que nós precisamos fazer para o serviço ser... Vou te dar alguma coisa, porque é para as pessoas que fizerem perguntas inteligentes. Hoje não trouxe... Hoje não trouxe... Não tem pessoas hoje no PIB para dar às pessoas que fizerem perguntas. Mas não trouxe perguntas. Normal, tenho uns tícaros azuis, então trouxe para o pessoal poder usar, se quiser. É... Aqueles que... Aqueles que... Aqueles que... Aqueles que... Aqueles que... Eu não sei o que é inteligente que servem perguntas. Já temos isto aqui, podem começar a falar que eu vou distribuir e isto já está a acontecer. Algumas melhores práticas, um que dizemos que gostaria de dizer que nós podemos fazer que ativizam ainda mais a utilização deste assunto. Portanto, o que é a característica deste serviço? Basicamente, o serviço na cloud é um serviço que nós pagamos aquilo que utilizamos. Se o trazemos pouco de gigabytes, poucas transações, pagamos pouco. Se o trazemos muito, pagamos mais. Este serviço dispõe de dois tipos de replicação. É uma replicação local e que nós temos num data center três cópias dos nossos dados. E tem, que é o que acontece por omissão, que apelhamos numa conta de storage, ela vem configurada em GeoReplication, que além daquelas três cópias no data center que nós escolhemos, aqui na nossa conta de storage, existem outras três na mesma região. Já vou mostrar-lhes as questões, mas basicamente eles garantem que tem pelo menos, os dados são pelo menos guardados a 400 milhas do local, não vai haver alguma catástrofe natural e nós conseguimos ter os nossos dados seguros. é um serviço de alta disponibilidade, alta escalabilidade e muito simples. Portanto, as um storage tem quase abstrações, ou seja, todas essas abstrações estão acentes num mesmo serviço, mas para nós, cá do lado de fora, temos quatro coisas. Globos. Farmers na app 6. Drives. Que é, basicamente, nós precisamos notar volumes em TFS, que era no disco. Em cima de blobos, eles dão-nos essa abstração. Table, que é o que vamos escalar agora. EQs. Pelas mensagens. O que vamos escalar agora. Isto é um serviço resto, ou seja, ao que eu pedi, a HTTP é o serviço que vai funcionar. Existem ainda um conjunto de bibliotecas em portas linguagens. Além do C-Sharp, temos Python, T-HP, várias, até mesmo para o Windows Phone. E aqui estão os datacenters. Ou seja, existem quatro nos Estados Unidos, dois na Europa e dois na Ásia. Imaginem que eu criei uma conta aqui na Holanda, ela vai estar suplicada, se tiver a geodeucação aqui, na Irlanda. Então, são os datacenters. Ou seja, três cópias aqui, três cópias aqui. As comunicações que eu faço é sobre este datacenters. Imaginem que há uma guerra, uma coisa qualquer. Continuamos a ter umas cópias ali no outro datacenters. Conceitos. Portanto, dentro de table storage temos o conceito de contas. ele pode ter mais que uma conta de table storage na mesma subscrição. Dentro de uma subscrição podemos ter várias tabelas. As tabelas são compostas por, o que nós chamamos de entidades. Basicamente, quais a chave de valor. Ok? E não há um esquema fixo associado a isto. Ou seja, repararem aqui. Nome e-mail, nome e chave. Ou seja, basicamente, não precisamos de ter um esquema fixo. Aqui já tem, aqui é igual. Mas não há um esquema fixo. Daí que ser também um novo ciclo. Eu não vou falar do que é o meu ciclo de vantagens e de vantagens. Vou falar mais do table storage como sendo uma oferta do meu ciclo. O meu ciclo tem vários sabores. Há vários tipos de armazamento. Há partes de nome de valor. Há baseados em documentos. Há uma série de outros. Vou-lhe perguntar aqui. Um exemplo. Aqui é uma tabela. Tem o primeiro nome e o último nome, a data de nascimento. Podem ver logo que aqui na terceira linha a data de nascimento não está com o mesmo formato. Ainda pode criar mais atributos para determinadas linhas. Ok? Não há ciclo, não há esquema fixo. Detalhes aqui sobre as tabelas. Atenção. Não são tabelas relacionais. O nome pode não ser o melhor. Nós estamos habituados tabelas SQL. Tabelas SQL. Mas aqui não são tabelas SQL. Os dados não são relacionais. Não há chaves estrangeiras. São tabelas normais. Portanto, associada às tabelas, nós temos a operação de criar, fazer queries e apagá-las. Ainda podemos associar a metadata às tabelas. Ok? Na parte das entidades, temos operações como insert, update com uma área em que vamos só mandar para lá as alterações. Ou com replace em que vamos fazer replace à entidade total. O que é? O que é? Se eu quero fazer update se não existir, insert? Ele e quer. Existe uma situação que eu vou falar mais à frente, que são transações em grupos de entidades. O que é que é isto? Nós estamos habituados a um esquema transacional do SQL Server. Ou seja, eu, dentro de uma transação, faço um conjunto de operações, faço COVID, se aqui não correr tudo bem. Todas acontecem. Se não correr tudo bem, não rolo bem. Ok? Nós estamos a falar num modelo novo ciclo. Mas ainda assim conseguimos ter, aqui dentro, um bocadinho desse mundo de contas transacional. Ok? Vamos lá com isso. Entidades. Portanto, as entidades podem ter até 255 propriedades, com o limite máximo de um mega por cada entidade. Perfeito. Propriedades obrigatórias, três. Partition key, row key e timestamp. O timestamp podem considerar como se não existisse. É basicamente a forma que o serviço faz de ver quais são os dados que são novos que nós temos. Ou seja, vocês até podem mandar um apper e um update para o serviço, passar-lhe um timestamp que ele vai ignorar e vai usar o livro. Pronto. É uma das propriedades obrigatórias, mas temos de considerar que não podemos usar. Partition key e row key formam a nossa chave primária. Ok? Partition key é a chave em que ele vai fazer a partição dos dados. Se eu tiver dez registros com a partition key igual a um, esses dez registros vão estar sempre juntos. Ok? Se eu tiver a partition key um e a partition key dois, ele pode estar-me a servir a partition key um de um servidor e fazer scale e servir-me a partição dois de outro servidor. Ok? Escola. Agora, até no limite servir quer uma partição e quer um servidor. de um servidor. Podemos escalar isto ao nosso. As partições são strings e formam a ordem de ordenamento físico que existe neste aberto. Portanto, já falámos, não tem string. São pares e um valor. E podemos guardar lá strings, binários, multe, dsr, grid, int e doze. Perfeito? Em termos de escalonamento que eu estava a falar. Ou seja, imaginem que vocês adicionam a partição um, dois, até por aí fora, e ele inicialmente, não há métricas sobre os vossos serviços, pode guardar tudo até no único servidor. Ok? Vocês metem o serviço a morrer e de repente a partição um começa a ter muito sucesso. Ok? O que é que ele vai fazer? Ok? Isto não está a aumentar tudo. Vamos passar a partição um para o outro som do outro. Ok? Mesma situação. Um dois. E desta forma, através das chaves de partição, conseguimos fazer o escalonamento dos nossos dados. O nosso serviço a morrer começa a ter menos acessos. Eles podem voltar a se juntar com tudo. Isto é tudo automático, baseado em métricas que eles tinham de utilização dos dados. Nós não temos que nos preocupar com isto. O serviço dá-nos aquela garantia de escalabilidade. Um bocadinho de arquitetura. Um bocadinho de arquitetura. O que é que tu tens que fazer é criar uma nova partição. Ou seja, imagina que tens a partição AB e tu queres dividir aquilo meio. Crias a partição A, crias a partição B, crias-te para lá os dados e a partir daí tens duas partições aqui dentro. Ou seja, não há uma forma de errar uma partição e dizer olha agora quero dividi-la ao meio. Ok? Não. Aqui a unidade atómica acaba por ser a partição. Se tu quiseres realmente dividi-la, tens de fazer um processo de sentados depois manual, copiar os dados e a partir daí tens aquilo. Ok? Não. Eu imagino, tens o int, tens o vinc. Eu imagino, tens o int, tens o vinc. Eu posso tirar o grande ícone? Pode. Eu posso. Aqui. Ok? Tens o int. Tens o vinc. Ou será o grande ícone para a partir daí? Pode, pode, pode. Até podes pôr um canadar vários brísditos. Ou então, se tiveres de contribuir a um utilizador da minha aplicação, a minha aplicação, de saberes que se eu quiser e eu. Podes. Dependendo do cenário, isso pode fazer todo o sentido. Pode haver cenários sem que isso não é suficiente. Tens o utilizador que precisa se calhar mais scale do que o próprio. Agora há milhares de sabores, mas sim. Se estivermos, por exemplo, a aplicação glúte-ten é muito comum, dependendo das operações, mas é muito comum a partition aqui ser o tenant ID, o cliente. O cliente tem aquela partição, o outro cliente tem aquela partição, e há um formular SLA associado àquela partição que lhes diz olha, tens duas mil entidades por segundo, podes fazer isso. A partir daí, já não dá. Portanto, é o poder que eu também teria uma SLA ajudado a isso. Se algo ao partir, por exemplo, um computador que precisa muito a partição 1, ou seja, a partição 2, realmente a nível de responsabilidade é que há super-utilizadores que precisam de todas as partições de pesquisas e coisas assim, se não traz aos amigos, os colegas, é associado? Sim, ou seja, isto não é uma situação que resolve todos os problemas. Cada cenário tem o seu problema. Vou dar aqui um exemplo do Twitter, em que nós temos que, no fundo, no caso de replicar os dados ao lado, organizá-los de uma outra forma para conseguir ter escolhas e exercícios. Então, às vezes, só uma cópia dos dados não é suficiente para aquilo que nós queremos. Às vezes, precisamos fazer aqui uma série de métricas para criar o conjunto. É como se fosse criado uns índices. Como só temos o uso, os únicos índices que existem são estes, ou seja, primeiro por partition key, depois dentro de cada partition key é ordenado por full key, a chave primária é o conjunto dos dois. Às vezes podem ser suficientes. Ou seja, o meu índice não é suficiente. Podes fazer outras técnicas, que é, a tua partition key pode ser composta por mais do tipo do meio. Ou seja, eu tenho, imagina, dois ruídos, que é um com o seu significado, e a minha partition key é a junção dos dois, com carácter separador ao meio, para ser que fazer coisas, dois, três... que é a gente que fala muito. Aqui, por exemplo, que é essa parte de partilidade para a gente ter. O particionamento é feito de todo o lado do servidor. Para o ponto de volta, não é um problema, não é? Para não saber quantas particiões existem, se os dados estão particiões de ou não. Podemos ver mais ou menos, porque tem a ver com o nível da prioridade, mas não só. Tem a ver com o nível de performance e extravabilidade, porque acontece todo o lado da plataforma do Mejo, ok? Nós não temos que alter de ponto de volta, não é um problema. A plataforma de loja automaticamente dinamiza o particionamento de informação, ok? Se tiver de particionar, nós temos 100 mil linhas, não temos garantia que não temos 50 tipos diferentes na parte do xampi, não temos garantia nenhuma, aquilo tem 50 partições, até pode ter só duas. Por exemplo, autorizar as duas para... Não autorizo-se a autorizar, eu faço-se para a opção, pô. Não há aberto de maneira de partir, ele não pode separar nada, ok? Então, eu tenho dois por exemplo separar. Sim, autorizar, de alguma forma, não é nessa questão. Eu percebi a questão de autorizar nesse específico. Só complementar a tua informação. Ele diz, ok, quando ele quer dizer que pode não haver uma particção, pode estar tudo na mesma, é, na realidade, a partição existe, pode estar a ser servida por um único servidor. Então, imagina, tu pedias a tua tabela, lá fazes poucos acessos sobre aquilo, aquilo até tem mil partições diferentes, tens lá mil colentes, mas cada um tem pouca utilização. Isso até pode dar tudo no mesmo servidor e ser suficiente. Ele só vai fazer scale-out de isto quando realmente é necessário, ou seja, é tudo automático, tu não tens controle nada sobre isto. Eles lá... Não, as outras pessoas, por favor, são artigos do bem. Sim, ou seja... Não tens nem que assistir, se calhar. Eles tiram a ver... Mas pode ser interessante saber isso, saber a concorrência, nem posso ter que ver o que eu quero esperar. Eles escravam, eles... Pode ser importante o que eu suposto, porque é... Deve-se estratificar tudo, o que é possível, porque... Quando ele botar, ele faz esses comportamentos, do lado-lado, as pessoas vão separar-se. Mas isso acontece por outro lado. É claro, está ótimo. Está ótimo, vai para a distribuição. Já vamos agora ver mais a arquitetura, como isto acontece. Mas a ideia é esta, ok? Nós vamos dividir por perfeições, depois o serviço gera. Ele é inteligente, ele é que sabe o que ele tem que fazer, quantos macacos é que ele tem que pôr lá do outro lado a dar a mau nível. Ok? Ora, arquitetura. Muito bem. Três layers. O layer de front-end, a layer da partição e a stream layer. Vou começar por baixo. Stream layer é onde estão guardados fisicamente os nossos dados. Ou seja, é o servidor que tem o disco onde estão os meus dados. Partition layer é, pode imaginar, como sendo o servidor que faz as queries a esta layer e retorna para mim. Ele é que sabe fazer queries, este é o que nós ainda dá. O front-end trata de autenticação, ver se os produtos são bons, não tem. O front-end faz cache da informação do partition master. Ou seja, imagina, tens 10 partições. O partition master é que sabe quantas partições é portanto. Ele é que sabe onde é os dados de questão. Então, esta informação é cache do lado do front-end, para ele não ter de estar sempre a consultar aqui a proteção. Assim que o front-end diz, ok, isto é um pedido bem formado, estás autenticado e não sei o quê, passa então o pedido para o partition server, vai consultar como temos o cliente. For request, right. Validação, o pedido, o pedido quer, ela sabe qual é o partition server que tem aqueles dados. Passa esta informação para o partition server. O partition server agora sabe quais são os extend nodes, onde aquela informação está fisicamente. E vai mandar escrever. Manda para o primário. O primário, faz o right nas cópias secundárias, depois isto se torna tudo. Ok? Se for um read, quando chegar aqui, ele pode ler a um qualquer destes três. Há alguém aqui também uma vantagem nesse aspecto. Você pode fazer um load balancing list e fazer uma leitura de um vinho qualquer. Agora, o que eu devia mostrar mais é, se houver necessidade de haver aqui uma redistribuição das partições, imagina, a tua partição, tens as dez partições aqui, mas a partição número um está muito forte, precisas de passá-la para outro servidor. O partition master vai dizer, ok, então é este servidor agora que vai responder às coisas da partição um. E isto, e esta setinha passa para aqui. Não há modificação a nível físico. Isto é muito rápido. Isto é uma grande vantagem desta arquitetura. Ou seja, os dados fisicamente não andam a navegar para haver distribuição de carga. A distribuição de carga é feita a nível desta camada, sabe onde é que as proteções estão, e vai servindo as queries e distribuindo a carga, consequentemente a que nós estamos a pedir. Tudo o que está aqui é que está fixo, não mexe, porque, com que há dados, como você achava, o tempo de escrita. Deixa-me ajudar. O tempo de escrita depende dos fatores. Pois, tem vários fatores. Depende da quantidade de dados que são para escrever, depende das latências da acesso aos serviços. Tipicamente, com uma ligação minimamente de cedo, ou ao ser perfeito, ou mesmo perfeito a partir do marrom que está no azul, como eu falo de isso. De quantidades de dados grandes, ok? A escrita é um bocadinho mais de menos. Porque tem que escrever no escritório, e só quantas perguntas a escrita é que falam, porque a leitura é muito bem mais rápida. A leitura é mais rápida. A valores em termos de 1 e 2, realmente é muito mais rápido. Não notas a questão da reputação das duas cópias, e de uma outra questão que o Vítor já era para lá, porque eu não vou falar agora, ok? Mas que influencia um bocadinho isto, que aumenta ligeiramente o tempo pela atenção da escrita, mas não é nada que seja por exemplo. Mas a forma da escrita é esta. Ou seja, a minha ideia é que seria mais optimizado se o propósito da escrita é a colácio de mosteiros, não será que não é assim, e se depois complementa os mosteiros. Como nós podemos imaginar, esta situação aqui não é uma lei trivial. Ou seja, eu já estou a imprimir esta arquitetura, e esta arquitetura é muito complexa. Não sei... Pensa no DNS, não pode haver o certo. Mas eu também tenho que fazer o seu controle de uma árvore de cima, que tens a ver, tens o certo, mas o ponto é muito fácil. A parte do Bíblio, não descobre o Bíblio do Porto do Bíblio. Mas a questão é, a parte do Bíblio é que nós podemos imaginar, neste próprio Bíblio, a gente só vai dar aqui a escrita para qualquer coisa. Mas depois, há um outro fundo, qualquer algo que se vim aqui para cima, faz o Porto do Bíblio. Olha, se o Bíblio escolheu na primeira, e é possível, se não era o Bíblio, se não era o Bíblio. Se não era o Bíblio. Se não era o Bíblio. O Bíblio é o Bíblio do Porto do Bíblio. Não é o Bíblio do Porto do Bíblio. Com a aplicação e com a ervação de prática, é que vai lidar com isso. É assim. Não é possível ter um serviço que escala assim... Ou caba de atriba, caba de consistência... Vem a saber que isto existe, pronto. Vem a saber que este tipo de... Podemos ser problemas, não há partes de aplicações, não. Mas não, depois, aquelas coisas que podem ser um problema, podem também saber que existe, planeadas a ajudar a aplicações. Sim. Só uma questão. Porquê que ele requerida? Porquê que ele espera resposta de todas as escritas? Porquê que ele usa apenas a resposta de um master? A minha questão, aparentemente, é educada pela otimização de dados otimistas. Sim. E, uma vez escrito no master, ele sabe automaticamente que vai publicar todo o outro. Eu escrevi aqui, este não escreveu e este não escreveu. Quando isto retorna, a escrita não é validada. Ok? Mas a minha questão é, qual é a situação em que isto pode acontecer? Porque, supostamente, ele deve... Ele devia trazer o outro a todos, ou enviar a mesma informação a todos, a mesma escrita a todos? Sim, sim. E garantir essa parte? Não com certeza, mas sim a escrita, mas será mais tarde. Estamos a falar de um serviço que é, Claudio, que é centro em hardware normal. Ou seja, é um hardware que, eventualmente, tem muito mais falhas do que um hardware normal. E não tens a garantia que eu, a guardar essa informação aqui, depois, mais à frente, vou conseguir comunicar com o sinto certo. É mesmo, como eu estava a dizer à tarde, esta arquitetura aqui é brutal. Ou seja, existem muita ciência aqui por trás. E essa ciência aqui por trás vai fazer com que estas decisões tenham que ser mais... São mais vantajosas para nós assim, do que propriamente de outra maneira que nós às vezes pensámos mais atualizado. Há um tanto de muito bom sobre esta arquitetura, se tiver escolhido a fazer, são uma série de páginas. A parte está de MSM. Para a grande representação da MSM, eu acho, a gente tem que tomar, que tem lá... Quilos e quilos de implementação a nível da arquitetura do ASU, de como é que funcionam as diferentes componentes da plataforma, não só da parte de storage, da parte de ciclo de trabalhos, da parte de computação. A de computação não sei o que é que tem tudo, mas... Da parte de guarda-lutado, mas de SQL, de cabais e de storage estão lá, está lá a forma toda, como é que funciona. E também não esqueci que, assim, aquela storage está... Tens no SLA sobre os dados que lá estão. Portanto, eles para garantir o SLA têm de garantir que as clientes são efetivamente feitas nos três, ok? Não podem correr o risco de não ser. Sim, sim. E a questão também é dizer que, uma vez que temos o No Master, o No Master devia garantir esse SLA sozinho. O jogo, o jogo, o jogo há um bocadinho com o outro. E se o Master morrer? Conceptualmente... Desqueros para todos os Masters ao mesmo tempo. Mas o nível de vai garantir. Só tens um. É sim, já vai. Posso só rejeitar uma vez? A vida só que se vá para chamar a isto, até vos dá para a fábrica do Red Dog. Do Red Dog. Aquele conjunto de segredores era visto como um ring. É uma unidade de storage. O que a camada de cima que a Patricia Lane faz é, guarda-lhe isto. Com garantia de que fique persistido, ok? Portanto. E é isso que está a fazer. Apesar desta revisão não aparecer no ring, o que a camada de cima está a dizer é que escreve isto. E garante que está bem escrito, ok? Lá internamente, esse ring, esse conjunto de segredores, vai garantir que há três cópias. E quando tiver, aquilo deve-se acabar a dizer que está pronto. Ok? Ele está a fazer, é uma questão de abstração. Aqui, o objetivo principal deste slide é mostrar que tem três cópias. Agora, como é que, o que é que... Como é que vai chegar? Posso dizer que isto é um serviço avant-only, ou seja, só escreves dados. Quer escrever um peito? Acho que foi um senhor chamado Pereira Calda. Comente bem, o senhor que te queira, é uma blé. Comente bem, mas eu depois passo o som. E estamos lá emренade. Comente bem. Então é um thuê долларов diretamente na bunkercl inferior? Ou seja, estamos numaintonia com todos as comunộtidades no segundoänder. Um detalhe fiscal. Comente bem, assim me receben. O senhor quanto? Comente bem, eu debas de abençoar os outros diversos! Pegamento ought SenseBron,arbicó ave, EU. Sim, 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 ou seja, vá, vou montar um serviço político em cima disto, vou estalhar, vou montar um serviço de alta disponibilidade, não quero dizer essa espera do Ok, agora ninguém lê enquanto estou escrevendo. Mas isso é, são batchs de operações sobre a mesma partícula aqui. Ou seja, vai garantidamente a um único partícula do server. Existe um provider da ISC Connect Session State? Não está sobre isto. Portanto, quando submete a página, grava lá. No fim, quando volta o pedido a seguir, os dados têm que bastar aqueles que foram escritos antes. Portanto, esse tempo que isso demora lá é sempre menos do que o outro que está cá fora, desde o browser a ir lá e... Sim, mas nós estamos a falar de uma Session State. Ou seja, normalmente o mesmo problema de fazer dois pedidos concorrentes... O ISC Connect tem que dar tempo para não permitir isso. A mesma ação não pode ter pedidos concorrentes. Exatamente, ou seja... A implementação do SQL Server faz mesmo lá, põe a informação lá na tabela, quando é do SQL Server. Enquanto não passar o tempo, desde que foi escrito, ou até ser limpo aquela flag, não voltar. Portanto, fica bloqueado o pedido de um servidor à espera. E se isto garantisse, é porque todos os tempos ali, apesar daquela condição toda, têm que ser mínimos. O que pode acontecer é que eu estava a dizer, que tipo de dados estou a fazer... Estar a fazer consultas e um recebe um dado mais atualizado que o outro. Mas isso são taxas temporais tão pequenas que... Na verdade, ao final, talvez, tem exato... É da história. Se não ser esse clínico... Mas não, não é... De 99,99%... Está na qual país? Claro, claro. Vamos lá estar por aí, vamos lá até e vamos lá. Vamos lá estar, vamos lá está... Podemos ter um lado, para a zone, léke tochear, ser reciclificativa a partir... Muitos pedidos com correntes, muito estresse com os outros, a gente entra ali. É possível que o veja um ao outro, que... Só importar um porto ático, não adianta. Ok? Muito bem. Eu gosto desta imagem, porque esta imagem vai me permitir explicar umas coisas mais à frente. Mas o que nós podemos ter, imagina, o limite de escalabilidade é isto. Ou seja, uma partição por servidor. Esta é a partition aqui. Vou colocar uma em cada servidor. E depois lá dentro, a ordinária, trocou o key. E nós, quando fazemos um pedido, olha, há três, ele vem aqui, há três, pronto. Isto é o limite máximo de escalabilidade. Nada nos garante, porque quando nós criamos três partições no azul, ele vai colocar três máquinas diferentes. Mas é ao contrário, ele vai colocar o número, e depois vai escalando à medida de nós. Ou seja, não há controle sobre isto, porque ele é inteligente, ele faz isto automaticamente. O número de servidores não está distribuído. Portanto, só há um partition server a servir cada partição. Portanto, só há um partition server a servir cada partição. Tem três copias físicas. O número de partition server a sistema de tributo é bem? Ou só conhece o marketing? Não, não, conhece o serviço. Ou seja, isso não, não te interessa. Não te interessa? Você está a pensar sério que ele não é um worker role? Ou se é um worker role que fala-se a pouco para a gente o marketing? Está igual a mais fácil, está igual a mais fácil, está igual a mais fácil. Vamos falar sobre isso, é que está bem. Sim, as entidades, as entidades, as entidades podem ter o máximo número. 255 partes. A chave-valor com o máximo número. Garantiriam também um número de celular. Não há, é por espaço. Isto não é uma arquitetura com disco de 1 terabyte. Pratinho, não. Pratinho, não. Prato, isto é resolvido lá no nível. Muito bem. Portanto, já voltamos aqui. A escalabilidade do máximo. Portanto, o partition key identifica univocamente a partição, ou o key identifica cada linha dentro de uma partição, ainda são a chave primária. E também forma um desastre da linha, ou seja, a forma como aquilo é guardado fisicamente. Query, se eu fizer uma query à partition key e à row key, é o mais rápido que podes ver. Ele vai direto. Sabe onde é que tem tudo. Se eu só lhe passar a partition key e não passar a row key, ele vai ter que fazer partes, no fundo, aquelas linhas todas. Todas as ruas que aquela partition aqui tiver, eu vou até consultá-las todas. Quando nós não passamos, não passamos para a partition key. No row key, ele vai ter que consultar a tabela toda de uma ponta à outra. Ou seja, como podem ver, isto deve ser, eventualmente, muito mais lento do que o outro tipo de arquitetos. Uma situação. Cada vez que nós fazemos uma query à table storage, ele retorna no máximo 1.0101. Se nós fizermos uma query à tabela inteira, ele não nos vai dar a tabela inteira toda de uma vez. Ele vai nos dar 1.000 de cada vez. Passa-nos um continuation token. Olha, toma lá as primeiras 1.000 linhas e toma lá o token que te permite agora enviar esse token de volta ao serviço e continuas a partir daqui. Existem três tipos de continuation tokens, que é, olha, a próxima tabela que tu tens que ir é esta, que nós estivemos a consultar as nossas tabelas. A nível, dentro de uma tabela temos, olha, esta é a tua próxima partition key, e esta é a tua próxima row key, um texto key. Continuação token, o próximo partido, o próximo partition key. O que tem que ir atrás? Sim. Eu vou fazer um comportamento. Sim. Eu vou fazer um comportamento. Eu vou fazer... Ele faz internamente no comportamento. O normal, não é? Tem um registro desse número de registros que tens lá. É sério? É assim que se faz. É assim que se faz. Se não, tens de estar sempre a trazer os dados todos e é o mesmo. Reparem, disseram uma coisa daquelas... O registro que tens utilizado até isto? Sim. Estamos a falar de um serviço de alta desfibrilidade, não sei que esse tipo de situações deixa de... Passa para o segundo plano, porque tu queres uma abordagem diferente de mudar estas coisas. Isto, o nextPartitionKey, nextRowKey acaba por ser transparente para o utilizador. Ou seja, imagina que eu estou a usar a classLibrary.net e digo, olha, dá-me cá todas as chaves desta PartitionKey, que ele vai retornar 1000, a classLibrary vê, ok, há um continuation token, vou lá buscar mais. Ou seja, tu do teu lado não tens de te preocupar com esta situação. Mas isto lá por baixo existe. Ou seja, do ponto de vista do utilizador isto não é importante. Aquilo é feito, imagina, automaticamente pela classLibrary. É importante do ponto de vista do arquiteto. Quem vai desenhar aquele modelo do carro, tem que ter isto em configuração. Ok? O que é que acontece? Imagina, tu queres fazer uma cobertura à tua tabela anterior. E porquê que isto é lento? Ele começa, ok? Vou à primeira Partição. Mil linhas, mil linhas, mil linhas, mil linhas, mil linhas. Até neste exemplo. Mas pronto, lembra-se que dentro disto ainda há mil linhas, mil linhas, mil linhas. Só para aqui é assim. Dá-me os dados todos desta tabela. Então ele vai esta partição, devolve-te estes dados e diz, olha, a tua próxima tabela é esta. E ele, vem cá, vai buscar os dados desta tabela, devolve-te. A próxima tabela é C. Ok? Tu não tinhas mil aqui, nem tinhas mil aqui. Mas como precisas de unidade de partição e precisas de unidade de servidor, ele dá-te um continuation token para tu ir buscar os restos dos dados. Ok? Do ponto de vista do utilizador, isto é transparente, ele faz tudo sozinho. De trás. Quem está a fazer arquitetura, tem interesse em consideração, isto depois tem impacto na performance global do nosso sistema. Ok? Não, é importante que tu desenhares o teu serviço com este conceito. Ok? Eu quero sempre ir buscar partition key ou key. Ok? Quando eu quero fazer queries é partition key ou key. Se eu não conseguir fazer isto, ok, eu vou uma partição buscar um conjunto com key. Esta, esquece. Se tu precisas fazer muito isto e o teu sistema está mal desenhado precisas de unidade qualquer coisa. É vantajoso para ti fazer as partições de unidade 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 de unidade. A as vezes pode não fazer sentido. Ou seja, tu podes perfeitamente ter cenários entre 10 milhares de linhas lá, na mesma partition, porque usas muito partition key ou key. eventualmente há uma coisa mais específica, então vais buscar mil, 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 mil e tens que ver aquilo de uma conta a outra, já sabes que vais ter essa performance um bocadinho mais degradada, ou seja, tens que explorar aquela informação toda, mas apontamos sempre para o conjunto dos dois, para as ações que são periféricas, ou seja, quando estamos a desenhar, temos isto em consideração para a coisa ficar periférica. O que eu vou buscar os próximos dados, vai continuar a valer dentro dos próximos o teu próprio, a seguir, o foste buscar dados até ao 2, a seguir tens que ir para o B3. Certo. Vamos ir lá amanhã, para a semana, não vou aí, se eu vou pegar o B3, é ali que eu vou fazer o B3, é ali que eu vou fazer o B3. E tu estás-me a dizer, eu quero fazer uma coelha ali, diferente. Se tu queres fazer uma coelha ali, ok, eu quero ir ao B3. É ali que eu quero e tu estás no estado. O Continuation Token é, eu já li até ao B3 e agora quero continuar no ler à frente. O objectivo, não sei se estamos a falar na mesma coisa, mas o objectivo é diferente. E sim, podes guardar o Continuation Token e depois passá-lo o que tu quiser. Quando eu li, era assim estável. É aqui que vais continuar. Se intervém demoraste uma hora e andei depois lá de 30 rolos, vais continuar no B3. Se eu não tenho aqui o 1.1 e o 2.1, é o máximo que eu fiz. É mesmo o Token que vem, o sistema do lado de lá não sabe quantos Token existem, e basicamente diz, olha, eu tive que parar aqui, o que quiseres é a partir do que eu tenho. Será que há alguns serviços em que não tivéssemos funcionários, quando faz a imaginação de uma coisa, se alguma pessoa não dá alguma coisa, se não tivéssemos a fazer o problema. Depois, 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 eu tenho... Este também mesmo? Sim, sim. Vem mesmo... Vem mesmo... Não é Offset? Não, não, não é Offset. É mesmo... É preciso tratar erros transitórios. Ok? Imagina que eu estou aqui nesta máquina a consultar o serviço, lá na data central azul, a rede pode falhar. Ou seja, faço o pedido, tudo falhou, preciso fazer o pedido outra vez. No fundo, o tratamento de erros transitórios é feito com esta técnica, que é tentar o pedido várias vezes até ele ter sucesso. Portanto, passar no segundo. Normalmente, a técnica mais utilizada é... em termos de espera exponencial. Portanto, logo em seguir, agora espero mais um bocadinho, espero mais um bocadinho, até x vezes... E pronto, espero x vezes. O que é que pode acontecer? Pode haver um problema na rede, pode haver um problema na rede do lado do servidor. Ok? Imagina... que o partition server teve lá um problema qualquer, eles têm que agora apontar aquele partition server da máquina para continuar. Tu... podes fazer este tipo de pessoas. Ou até a conectividade com o data center que o data center ficou em baixo. Não é uma coisa que nós... se fizermos à espera em que aconteça, mas se calhar temos que prever na nossa aplicação que há uma distribuição. é... Esses mais como são estes? Pois estes... Limites de escalabilidade. Depois peçam aqui isto. Ok? Limites de escalabilidade. Muito bem. Temos dois tipos de limites de escalabilidade. Nível da conta. Ok? Sabem, como eu falei há bocado no início, da conta, em cima de uma conta podemos ter tabelas, blocos que usam, drivers, ou seja, ele vai nos dar limite por uma conta, depois dentro da conta, limite por tabelas. Ok? Isto são limites de escalabilidade de contas criadas após 7 de junho de 2012. Eles milharam. O guardo é lá por baixo, que é a arquitetura da rede. Portanto, contas criadas antes não têm estes limites. Ok? Tem limites de escalabilidade. 200 terabytes. O que é limite? São 200 terabytes. Ok? Transações. Só queremos transacionar numa conta de 20 mil por segundo. Ok? Temos que estar a indicar a palavra de 20 mil por segundo. Se estivermos a falar de contas georretundantes, aquelas em que há mais 3 cópias no outro data center, temos 5 GB de ingresso e 10 de ingresso. Se ficarmos só pelas 3 cópias no data center, aumenta para 10 e 15. Ok? Dentro de uma conta de tables, dentro do serviço tables, nós temos valores por partição. Ou seja, uma partição é o conjunto de conta, nome da tabela e partition key. Ok? Porque cada conta, nome da tabela e partition key, cada conjunto, temos limite de 2 mil enquiratos por segundo. Ok? Porque cada partition pode estar a servir até 2 mil enquiratos por segundo. E estes são, falando só de table storage, os limites de discolaridade no nosso limite. Agora, isto pode não ser suficiente. Podes ter que, ok, eu não quero só uma partição, eu quero aquela partição, só uma partição não chega, eu posso ter que ter mais partições quanto à base para ter só uma. Se calhar eu posso ter cenários em que só uma tabela não chega. Ou seja, por mais partições que eu faça, ou o tipo de modelo de dados não dá jeito, se calhar quero ter mais tabelas, ter mais tabelas. Ou no limite ainda, eu posso ter que criar várias contas, várias contas, várias tabelas, várias partitions para comunicar isto tudo. Depende sempre do volume e do modelo de dados. Ok? Vários sabores temos que jogar agora. Com isto tudo, tendo em consideração. Limites de discolaridade e como é que as coelhas funcionam. Ok? Estou aqui, estou aqui, só uma distância. Mas, com a distância, a distância, o que acontece com a distância, a distância. Ele está aí, agora, se o meu atrasa, o processo de todo, se o meu atrasa. Ele atrasa. Ah, sim. E, se o que você está fazendo? É. eventualmente num limite assim muito limitado se calhar ele vai dizer a própria mas atrasa-me modelação de dados em modelos não relacionados é aqui que está o museu e a nossa questão é aqui nesta modulação que nós vamos tendo em consideração tudo aquilo que eu falei aqui atrás que é a hipótese de montar um serviço que é eficiente pode-se montar um serviço que é muito isso depende das nossas decisões falámos em partições porque é que nós fazemos partições tradicionalmente porque o volume de dados é muito grande ou porque a carga de trabalho é muito grande já fazíamos isto na cloud entra o custo também ou seja principalmente na cloud o custo começa a ser um tipo de que vai lá e elasticidade ou seja poder ter um serviço que cresce muito e depois de cresce escolher a partition key ou seja é muito importante escolher uma partition key muito boa normalmente a nossa primeira abordagem aliás deixe-me começar com uma coisa antes nós no modelo de dados relacionado quando estamos a desejar vestir a nossa base de dados o que é que nós fazemos normalmente olhamos para os dados e montamos um modelo em cima daqui para aqui é diferente aqui nós temos que olhar para as operações que vão ser feitas neste serviço o tipo de operações que vão ser feitas em cima deste serviço e então e escolher o nosso modelo de dados a grande diferença a nível de escolha de modelo de dados é esta eu não vou olhar para os dados não quero saber os dados agora quero saber quais são as operações tipo de operações volume de operações que eu vou ter temos os limites que eu vou ter olhando para isso tudo escolher depois uma partition key uma rule key quantas tabelas quantas contas tendo em relação a isso muito importante normalmente nós quando olhamos para o partition key imaginem uma aplicação multi-tenet qual é a primeira ideia ok um tenet é um partition cada cliente vai ter uma partição normalmente olhamos sempre para as chaves naturais ok mas começa depois a fazer cada vez mais sentido usar modelos matemáticos para poderar ok às vezes esta esta ordenação não nos permite ter um balanceamento como nós queríamos ou seja imagina temos um cliente que utiliza muito o serviço temos outro cliente que utiliza muito e esse partition key baseado num cliente não nos garante que o nosso serviço está bem equilibrado e que possam tudo mais até que o limite de escalaridade que funciona para o outro terá nada que funciona para o outro então temos que começar a usar este pedido de abordagem uma muito utilizada é o módulo ou seja o módulo permite-nos ter uma distribuição muito equitativa dos nossos dados ou seja é muito bom neste aspecto o módulo também funciona bem neste tipo de cenários só que é um alerta o módulo de um objeto box nem sempre é igual e não usar estas cripturas é importante ainda manter a estabilidade das nossas partições hoje eu desenhei um serviço para estas condições o serviço vai evoluir e se calhar na versão 2 ou seja vou precisar de uma partition indiferente porque afinal já não era bem isto que eu queria ok temos duas hipóteses reparticionar os dados outra vez ou seja aquela partição não é suficiente para ter que reparticionar os dados outra vez ou eventualmente guardar qual é a versão da minha chave à cabeça e ter várias versões da minha chave e saber trabalhar depois a nível da aplicação especialmente com as duas ao mesmo exemplo ok tweets vou usar aqui um exemplo que eu acho que é muito bom relativamente à necessidade de criar às vezes índices secundários em cima de histórias estiverem dúvidas questões portanto um tweet tem um id o user id do item de mensagem ok o que é que nós vamos fazer eu quero pesquisar qualquer coisa dentro destas mensagens vou acho que ela sabe o que eu faço é um select com um like não é? talvez um select com um like é assim uma coisa um bocado pesada para fazer imagina-nos um dado do twitter não é? isso não vai funcionar então o que é que nós começamos a fazer? ok começamos a normalizar isto uma mensagem eu tenho um conjunto de palavras depois temos aqui uma tabela de palavras certo? então como é que nós fazemos isto? a intervenção ou seja eu não tenho garantias transacionais nem nada que se podem ser entre as coisas em cima disso eu vou ter que ter uma forma de conseguir fazer garantias transacionais não é bem o que eu queria dizer não é bem o que eu queria dizer é mais píndice ou seja eu não vou ter eu não vou ter eu não vou ter um inspecting um inspecting um inspecting um inspecting mas não posso depois pôr dois índices aqui ok o que nós podemos fazer? bordar os nossos tweets da mesma forma que estávamos a fazer e ter um instrumento em background no meu computador para criar o nosso INISTIT ok aqui a nossa chave é word é a palavra e depois aqui tem ou seja eu quero pesquisar uma palavra já não tenho que fazer aquela perna impossível não é? já vou diretamente a partition key word e vou ter todos os tweets que tem aquela palavra ou seja criei numa tabela ao lado um INIST nós estamos habituados em SQL Server que aí nos vai nos emissar a medida que nos dá jeito não é? aqui temos a necessidade de se os dados se o volume de dados também não for exagerado ou muito grande fazer uma replicação destes dados para conseguir ter um INIST ok e temos créditos eficientes para este tipo e temos créditos eficientes para aquele tipo falando de index de palavras também podemos falar de dimensões ou seja temos que ter de ar num outro segundo índice dimensões ok a vez da palavra agora a nossa chave é quem é que vai mencionar isto para ter quais eles o mais e o percento possível ok eu quero saber quais foram todos os tweets aqui eu fui mencionar eu vou logo àquela partição eu tenho que andar aqui a fazer uma query enorme não é? ok então eu tenho que ter uma pergunta é na outra reclamação dos sites quando está por ou seja aparece um print e depois algum número que faz normalmente normalmente o que é que acontece isto este worker role é composto por uma queue uma fila de mensagens e uma série de workers aqui consumando o tamanho da queue tens mais ou menos workers isto se fala consumando o tamanho da queue mas metes tudo no queue eles a partir de agora vão no processar portanto normalmente é assim que se faz esse processamento aqui o garante que pelo menos a mensagem é postada uma vez portanto temos agora aqui mais garantias nesse aspecto ok em tipo de grupo transagem ou seja mas dá mesmo jeito às vezes eu ter algum tipo de garantias transacionais é preciso imagina o blog tem um conjunto de comentários eu só quero saber quantos comentários aquele post tem o que eu vou fazer vou guardar na tabela post o número de comentários que pela tabela tem aquela situação do count ou seja não há um count tu tens que guardar o teu count a medida que estás a guardar contato ok esse tipo de transactions dá-nos contexto transacional para a mesma partition aqui se aquilo for para a mesma partition aqui pode ir tu ou não ok um exemplo isto é o RS RS que é dizer registro de segurança pode ter associado a vários vários equipamentos estes equipamentos até estão em ciclo database ok o investimento de proteção pode ter vários registros de segurança o investimento está em ciclo database ok e o registro de segurança pode ter vários equipamentos os equipamentos também estão em ciclo database ok neste exemplo faz mais sentido ter o procedimento dos equipamentos do lado do ciclo porque temos muito são dados muito relacionados ok esta perdição vertical faz sentido para fazer sentido neste tipo de registro nos devemos ter vários equipamentos associados a este tipo de registro ou vários anexos ok mas agora como é que eu garanto que quando adiciono um equipamento eu consigo mexer no count aqui e quando adiciono um nexo eu consigo mexer no count aqui e quando adiciono um nexo eu consigo mexer no count ali ok isto é onde entra as entidades que eu tive um transaxe significa que eu vou pôr estas três entidades na mesma tabela e na mesma partição ok se a garantia transacional é sobre uma partição eu preciso ter estas três tabelas dentro da mesma partição ok por exemplo por exemplo entidade tem equipamento e tem anexos o parquês aqui eu tenho um time ok é o meu cliente então com isto eu consigo garantir que eu consigo por acaso aqui não tem só estão as partículas eu consigo garantir que quando adiciono ou remove um anexo ou um anexo ou um anexo equipamento há um registro de segurança há lá um counter tem exatamente o valor de registros que eu tenho para aquela equidade ok não cheguei outra coisa que se faz aqui olha o que eu fiz aqui foi então e como é que isto fica posicionado fisicamente ok quando eu quero consultar registros nestas tabelas eu primeiro vou consultar todos os registros de segurança depois dentro de cada registro de segurança eu tenho vários anexos e vários equipamentos mas eu quero que a minha query para registro de segurança seja o mais eficiente possível então o que é que eu tenho que fazer tenho que agrupar todas ok se elas estiverem o mais próximo possível fisicamente ordenadas entre si a query a isto vai ser mais rápida então a cabeça da com o que há o tipo de registro para aquele cliente eu quero todos os registros de segurança e ele só tem que vir aqui e levar-me isto para trás não tem que vir aqui e aqui ok é diferente depois para este cliente eu quero todos os anexos também estão todos juntos ou todos os equipamentos ok desta forma eu estou a conseguir aumentar a performance das minhas queries em cima deste arquivo de dados ok isto não tem só a ver com os arquivos de transactions tem a ver também com as ativizações que nós podemos depois fazer a nível do modelo de dados e reparem a minha row key aqui é o tipo de linha ok posso ter registro de segurança posso ter um equipamento ou posso ter um anexo tenho a minha chave do registro de segurança ok esta aqui tem que ser igual a esta e depois tenho meu identificador daquela linha em cima ou seja imagine o meu identificador do equipamento ou o meu identificador do anexo e agora este me delimita estes dois pontos é o que faz com que eu consiga com que eu consiga ir buscar olha dá-me todos os que começam por 3 depois dentro destes dá-me todos os que começam por isto e depois dentro isto não me entendo ok a minha row key com um conjunto de 3 identifica o outro ok e agora podemos fazer isto não só ao nível da row key como ao nível da partilha ou seja isto dá milhares de opções cada qual com as suas vantagens e desvantagens é um dos objetivos nós queremos mas temos que fazer uma escolha ou mais acertada g1 é é é eu não sei de code eu não sei de code O que é uma coisa gigante? Não, não, não é gigante. Não é um mega gigante. Não é um mega gigante. Virgílio, sabes o tamanho de PK para jogar? Também de máximo. Também de máximo. Partiste aqui no meu rookie. Embaixo. 256, 512. Eu apontaria para ir, não sei o que corre. Não sei o que corre, mas há de ser um... 256, 512. Até porque só podes ter um mega de linha, portanto. Não me parece que podes ter uma parquicha de ti e uma rookie juntas, igual tenho também que todo. Qual é a cor que queres? O que queres? Ok, vamos avançar. Portanto, não há índices secundários, ok? Como vimos agora anteriormente, temos que nós criar os nossos índices secundários. Vamos lá. Percebem isso? Difícil. E temos que ir os... Criando bem, ok? Se os dados forem pequenos, isto eventualmente pode não funcionar tão bem, se a quantidade de dados a criar um índice for muito grande. Ou então o nosso índice pode ter apenas mais um apontador ou outra linha que está realmente no nosso material. Ok? No caso do Twitter, nós estávamos mesmo a replicar a informação toda. Toda ou quase toda. Podem haver casos em que a informação a replicar é muito grande, então aí faz sentido criar sim um índice, mas que depois aponta outra vez para um outro lado mais à frente. Ok? De otimizar, então, nessa forma. E as práticas? Muito bem. Comuns, não só a table storage, mas também a todo o serviço de storage. Desnegar o nagling e o expectant. Agora, vamos ver o que é isto. Nagling é uma técnica inteligente que permite agrupar vários pedidos muito pequenos, até formarem um pacote e depois enviar esse pacote todo. Ok? Imaginem que vocês têm agora uma query muito pequena, table storage, e aqui ele vai ficar se tirar as pernas mais queries assim. Não queremos isto. Ok? Vamos desaguentar-me na água. Expect design, o que é que é? Também há mais uma otimização que se calhar vamos precisar desligar, que é? Eu vou precisar mandar grandes dados para o servidor. Eu vou precisar de acesso para a sua autenticação. O que é que se faz? Eu vou dizer ao servidor, olha, o que é escrever e mandar dados de dados e eu sou um fulano por exemplo. E quando ele disser assim, senhora, está desautenticado que pode enviar os dados, então eu envio o pacote de dados. Porque se falhar a autenticação, já envio o pacote de dados grandes e não envio o pacote de dados de dados. Ok? Primeiro, olha, posso entrar? Pode. Ok? Isto também é uma, para pedidos muito pequenos, table storage, muito pequenos, se ligar isto. O limite por default do número de conexões é 2. Nós vamos precisar de aumentar este limite, mas isto também não é uma coisa trivial para fazer. ou seja, o número de conexões que nós vamos querer ter do nosso lado, temos o número de pós, temos uma série de situações, mas atenção, o limite por opção, que são 2, pode ser limitativo e nós começamos a receber um desconecte-se mais à frente. Ok? Desligar o proxy protection, mais. Portanto, distribuir os nossos pedidos pelo maior número de partition de servers possível, ou seja, distribuir carga pelo serviço todo, evitar hotspots, ou seja, uma partition que é muito utilizado. Imaginem-se lá, uma partição de configurações em que eu estou muito constantemente usando aquilo. É evitar isso, ou dizer cache, ou uma série de... Bom, tem que evitar. De regra geral, evitar partições. Ótice. Este aqui, nem sempre está muito bem documentado, mas devemos evitar happen ou pretend pattern. O que é que é isto? Imagine-me, eu quero inserir a row número 1, número 2 e número 3. No mesmo pedido, por isso vou fazer o pedido dessa inserção. Isto é uma coisa que nós não controlamos, mas o serviço de storage pode agarrar nessas 3 partições e juntá-las numa coisa que eles chamam range. Ou seja, há um range de 1 a 3. Qual é a desvantagem disto? É que aquele range, uma vez criado, não é mais dividido. Ok? Imagina. Vou criar uma tabela, vou criar o cliente 1, o cliente 2 e o cliente 3. É que ele fez o mesmo. Tras ação e ele fez um range naquilo. Por mais que eu vá, ou por mais que eu vá adicionar à... aqueles 3, e por mais que eu vá dar, o 1, o 2 e o 3 não fica sempre agarrado. Ok? Portanto, pá, normalmente eu uso muito nítulos e não há esse nítulos. de problemas até com o link. Podes criar em qualquer camada da aplicação. Ou seja, não é uma cena que é sequencial. Não tem este tipo de garantido. Pensa a isto. Appendiprepent pattern. Ou seja... Imaginem os... Identity do SQL Server. Vou criar 4 a 5 todos os vídeos. Isto aqui não é bom. É muito comum e os sócios que vão ao site do Azul tem lá umas linhas de código como é que se mexem no tempo nas tabelas, escrevam tabelas, não sei o quê. E basicamente o que eles fazem é, ok? Eu quero usar a tabela A, vou dizer ao serviço, olha, criar tabelas se não existir e agora isso é lá uma role. Ok? O meu código definir roles, não quero ter o criar tabelas se não existir em todos para fazer uma operação desnecessária nesse aspecto. Ou seja, no meu application start up or ever eu tenho um conjunto de passos que eu preciso de fazer, criar tabelas, containers, containers, containers de aqui, dos outros serviços, neste caso de tabelas, e também acessos, configurar, depois acessos. A partir daí, se eu quero inserir uma linha, eu não tenho que estar a ver se a tabela já está recolhada ou não. A partir de depois, tem que estar recolhada, como está a fazer hoje. Ok. Este serviço tem duas coisas, log e metrics. Basicamente, nós conseguimos saber o que é que se passa com o nosso serviço. Saber quem é que aprovou o container, quais são os tempos de latência e porquê que aumentaram, se foi do end-to-end, ou seja, a latência daqui, que lhe disse cota lá e depois volta, ou se foi a latência no servidor que aumentou por alguma razão. Uma série de operações que permitem agora, possuindo destas métricas e logs, fazer algum género de tuning ao nosso serviço. Se eu tiver um serviço em que não sei muito bem quem é que está a utilizar, quais são as percações que estão mais hot ou que têm mais pedido, isto pode ser bom. Atenção, que isto também leva a uma agrada de dados muito grande agarrada a isto. Ok. Às vezes podemos querer ter isto desligado. E o que eu já falei a seguir. Ou seja, ter um retracolólogo. Eu pedi, faço um pedido, se ele não o executou, vou tentar o pedido outra vez, tentar o pedido outra vez até que ele suceda ou então algo está mal. Normalmente, um pedido exponencial. O que é que é isto? Imaginem que eu tenho um website que está a usar table storage. Eu vou querer que eles estejam na mesma data sempre. Isto não tem sentido. Dar uma coisa ao lado do outro. Não vou querer ter o meu serviço na América e o table storage na Europa. É preciso ter algum cuidado, isto é uma coisa que se faz muito normalmente. ou seja, junta-se tudo. O reticulador é errado. E não há custos em fazer pedidos a outro data center. Ou seja, tudo que serão pedidos dentro do mesmo data center, nos vamos fazer todos os custos. Pedidos dentro do mesmo data center não se paga o volume de dados. Ok. No caso de storage paga-se o espaço ocupado em giga, ou seja, o custo também é muito elevado, que são basicamente, para dados aplicados agora assim de cor, 7 centímetros por giga. Ok. Se for, não gera replicado ainda mais baixo, à volta dos 5 centímetros por giga. Portanto, podem ver que é um serviço muito caro. Além disso, paga-se também transações. Cada vez que eu faço um pedido ao servidor, eu pago uma transação. Com 100 milhões de transações custam 1 centímetro. Ok. Agora, com o aparecimento das VM. Como as VMs assentam em Blob Storage, se tivermos de cortar em 90% o valor das transações, porque uma VM precisa estar sempre escrevendo isto no estado atual da máquina. Ou seja, eles tiveram de cortar muito o valor das transações para as VMs não serem nenhuma coisa caro. Portanto, isto baixou muito. A partir de um custo que não é, quase nem precisamos tê-lo em conta, ou seja, no dimensionamento é um custo que pode não fazer grande sentido fazer parte no dimensionamento, mas se tivermos um serviço que usa muito, 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 quantas histórias, então aí temos de começar, se calhar, a dar com outra atenção o serviço de melhor custo das transações. Imagina aí o Twitter. Há 100, 100, 100, 100, 100, 100. Faz sentido. Agora, se tivermos uma aplicação mobile, então, aguardar uma tabelina e conversar com os dados dos outros lançadores, eu não sabia, pá. Mas o mais importante aqui é, ok, juntem tudo. Faz sentido. Juntarem tudo. Às vezes um portal pode-se enganar, um cai-me de um lado, o outro para o outro, por lá. Mas está a pausa. Há outra coisa que se chama os availability sets, ou seja, conjuntos de disponibilidade, em que tu podes criar um conjunto de disponibilidade com um nome e depois criar uma conta de stories, fazer uma conta de web, fazendo o atual de um site, para aquele grupo de disponibilidade, ele vai tentar pô-nos o mais próximo possível dentro do data center. E mesmo dentro do data center, eles conseguem juntar ao máximo a conta de uma ou cada outra. Diagnostics. Escrevem para o table storage. Uma das boas técnicas é usar várias contas de table storage, ou uma conta de table storage diferente, para olhar o Diagnostics. Ou seja, tenho a minha conta de table storage, ou a minha conta de storage, e tenho o meu serviço. Não vou estar a pôr nessa mesma conta o Diagnostics, que eu tenho, ou seja, estou a tirar o limite de escalabilidade daquela conta, não pago mais por isso porque tenho isto na outra conta, vou dividir. Ok? Se eu conseguir, em caso de desastre, replicar os dados, ok? Eu tenho os dados do meu lado, aqui, rapidamente consigo pô-los, criar uma conta nova. E passar para lá os dados, eu vou querer escolher o local de vendas de storage. Só no caso do data center e da Vida, é que eu vou perder os dados. É, mas para aqueles dados, porque eu já tenho, sei lá, um backup intermissível, que eu consigo de todos os dados, de alguma forma, eu vou querer pagar a mim. Posso querer pagar a mim. Então, esta é outra situação. Pode haver limites geográficos. Imagina que eu sou uma empresa da Holanda, e os dados não podem sair da Holanda. Ok? Então, está onde os dados têm outro. Então, eu não vou poder ter, já é uma data porque eu começo a ir por outro. Muito bem. Agora, como é que nós passamos coisas em 5 minutos? Temos basicamente aqui 3 sabores. A opção 1 é a opção original. Já vai, imagina. Foi até à versão 1.7, depois agora saltou com a versão 2.0, com algumas novidades. O WCF, ou seja, nós fazemos queries em cima destes serviços, ao invés de WCF Data Services. Ok? Ainda podemos continuar a fazer isto. É bom para as esquemas fixas. Ou seja, eu criei, como vocês viram ao cabo, eu criei as minhas tabelas, criei as minhas classes, e depois com aquelas classes para fazer queries em cima daquilo, consigo usar algumas coisinhas de link. Não todas, mas algumas coisinhas de link, consigo fazer em cima disto. Depois, aparecem estes mais dois sabores, entre aspas. Este é o que atualmente foi lançado mais recentemente, e é o que é o que é mais performance. Ok? Vou usar graças de pouco em cima de um table service que eles redesenharam, já não em cima de um data service. Ok? Eles redesenharam toda a class library, já não usa data service. Temos aqui alguns gráficos de diferença. Ou seja, já a versão 1.0, temos estes valores. com a 2.0 usando a mesma data service para otimizar, e usando agora a nova versão sem proteção, ainda mais eficiente. Ou seja, eu diria que se vocês vão começar agora a mexer nisto, ou seja, nem olhem. Se calhar para aqui, começa agora a mexer aqui. É mais fácil. Ok? O que dizeram? 70% do tempo de execução, 30% do tempo servidor do lado deles, e quase 90% da tendência. Está a ser assim, não se for. Muito mais rápido. Aqui, velocidades da qualidade ao logo. Neste caso, são dados para o logo, 36 MB, e conseguirem conduzir aqui também bastante o tempo. Portanto, o que é que eu gostaria que vocês levassem para casa e entrar as suas coisas? Na cloud, quando falamos na cloud, falamos eventualmente de cloud scalax, uma das principais razões para a cloud é a alta escalabilidade aqui. portanto, o particionamento é chave nas aplicações cloud scalax, ou seja, nas aplicações a nível mundial. Porque o próprio serviço que está lá, desenhado lá por baixo, já é um serviço desenhado desta forma, ou seja, já é um serviço que é particionado, já é um serviço que é multi-tenant, ou seja, tu és mais um cliente dentro daquela infraestrutura, ou seja, o próprio serviço já é, também, profissional. Para fazer scale-out, ver scale-up, ou seja, para fazer scale-out é, muito, muito, muito importante. Além das outras coisas todas, a partition key, que é o que define como é que nós podemos ter todas no servidor, ou escalar aquilo até o limite máximo do outro servidor, é a partition key que vai mudar nisto. Ok? Muito importante. Aqui, isto quer dizer, já não vamos olhar para os dados, primeiro, vamos olhar para as operações, e tipos de operações, e depois, então, desenhar o modelo de dados. Portanto, a abordagem é diferente, a abordagem é um outro símbolo, é uma abordagem diferente. Não tenham medo de generalizar e duplicar dados. Ok? Aqui, às vezes, é mesmo requerir que a gente esqueça a situação da normalização, esqueça a situação de não replicar. Ok? Eu vou querer ter os dados replicados, porque o meu peiro para este tipo é mais eficiente, eu tenho peiro para este tipo é mais eficiente. Não há garantia, aqui, que os dois dados estão iguais, não sei o quê. Verdade. Ok? Mas, não se pode ter um dos dois no mundo. Vamos ter que saber viver com isso, montar o serviço bem, para que isto não seja mudado. Sobre Stories, eu tenho um blog. Se não conhecem a Azul, ou não tínhamos ouvido falar, ou tínhamos ouvido falar da Azul muito pouco, conhecem do site da Azul, por parte do development. Escolhem o development, depois tem lá uma parte que até pode escolher a .NET, e mudamos logo tudo que tem para .NET, tem muita, muita informação. O pricing, ou seja, quando eu vou para Azul, uma das coisas que eu quero para saber, é quanto é que é que me vai custar. Se eu pago o que eu utilizo, quero saber quanto é que aquilo me vai custar. Então, tem aqui, também, meu tablet, e uma calculadora. vocês podem gastar, ok, eu quero um terabyte de dados, eu quero 10 teres, quanto é que isto me custe. Eu quero um giga de transações, ou quero um milhão de transações, ou 100 milhões de transações, quanto é que isto custe. Começou a linha internacional, o vosso serviço, para tentar perceber de uma forma geral, ou numa primeira abordagem, quanto é que aquilo vai custar. está difícil, não é? Delícia. Delícia. Se você já está usando o barco, isto é que eu tenho que pensar que acho. Não tem como que fique. Pode deixar o preço que está aqui. Pode deixar pegar o seu tempo. Você tem que se não é? Sim. Ah, precisa. E aí é que está a ciência. Ou seja, toda a ciência de usar este serviço... Vitor, desculpa, podias repetir a pergunta? Se eu já estou de usar isto em cenários reais e qual é a minha experiência em cima deste serviço? Aqui, o que eu estava a dizer é que a ciência toda está no olhar para o que nós vamos precisar de fazer, olhar para as operações, o número de operações, vai começar a pensar, ok, isto vai ser assim, vai ser assim, planear aquilo e planear também de outra forma. Planear logo para haver uma mudança. Ou seja, eu posso dizer que tem dados em ciclo da database e tem dados em tabulaçóricos. Mas os dados em ciclo da database que estão a apontar para tabulaçóricos já estão a apontar com account, container e nome do bloco, no caso, por exemplo, em blocos. Ou seja, eu já estou a prever que eventualmente o serviço pode crescer de tal forma que eu vou ter que dividir blocos, a conta dos blocos, ou armazenamento fecheiros, por várias contas. Começar logo a pensar um pouco grande, para depois mais à frente não ter problemas. Eu estou a fazer isso? Pá, também não é difícil mais à frente, caísse uma coluna a dizer account, mete-se lá a mesma e está, vai-se despechado. Mas no próprio código eu já estou a prever essa situação. Mas isso são opções que nós temos. Portanto, vai já mostrar aqui um número de documentos. É mais rápido. No atual que nós pegamos aquilo que fizemos, já é uma coisa mais rápida. Se calhar, em vez de usar 10 locas, vou usar só 7, 5, 5. É tudo mais rápido. Mais questões? Já podem ir por dar. Façam, por favor, à avaliação da sessão. A primeira é muito importante. Eu sei que vão dizer mal. Próximas reuniões. Abril. Falta-nos... O Bruno, penso, já falou disso. Falta-nos confirmar as outras datas. Se podem já apontar na agenda este vídeo. Obrigado à Microsoft, ou seja, nós conseguimos isto tudo, estar aqui a falar com estas comissões todas e com o coffee break, a conta deste senhor. Obrigado aos patrocinadores Silva, que vão-nos dar aqui nos prêmios, e dar-nos muito. Obrigado à empresa de cervejas, que nos permite, numa forma rápida, para o nosso trabalho, o Recute Impact. Alguma dúvida, se pede aqui o meu contato, podem mandar mails, eu assim que puder responder. se eu não souber, porque eu também não sei tudo, tem que abrir para alguém que saiba mais que eu. Ok? Podem começar por aqui, mas se eu não souber, não se preocupe, é que eu vou dar contato com a gente. Ok, obrigado então. Obrigado. 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 Obrigado.